Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Esse programa é apresentado e dirigido pela querida Lília Que hoje não está aqui, mas semana que vem vai já estar com a gente É um prazer imenso estar com você E hoje eu estou trazendo dois convidados especiais Porque o tema é coração transformado E eu trouxe duas pessoas muito especiais Para conversar comigo sobre esse tema Um deles é o reverendo Marcos André Que é da igreja O Brasil para Cristo É escritor, ele está no seu décimo livro Uma pessoa muito influente na nossa cidade Participante do Copenfe E vai estar conversando conosco sobre esse tema Coração transformado Que inclusive é o tema do livro dele Que depois também ele vai falar um pouco sobre esse livro E também está conosco o nosso irmão João Aranha Que é metodista de Caraí Ele é mestre em gestão administrativa Formado em filosofia, em administração E é coordenador dos jovens, da juventude Da igreja metodista Numa parte do estado do Rio de Janeiro Então nós vamos conversar sobre coração transformado Com duas pessoas que têm experiência com Deus E com duas pessoas que têm também Uma vasta experiência Na complexidade da nossa sociedade Nas necessidades do mundo Então vão ser momentos muito especiais Em nome de Jesus Então eu quero dar as boas-vindas primeiro Para o pastor Marcos André Muito obrigado pastor Marcos André E ter aceito o nosso convite de estar conosco hoje Pastor Edson, é um prazer estar aqui com vocês Quero saudar também todos os telespectadores Do programa Deus de Aliança Que a gente já acompanha há algum tempo pela televisão E agora pela primeira vez participando com os amados Espero que a gente tenha aqui junto com o irmão João Aranha Um momento muito especial Que Deus possa abençoar cada ouvinte Através de cada palavra Cada compartilhar que será feito aqui nesse momento Muito bem Quero também agradecer a Deus pela vida do João Aranha Ele é funcionário da UF Como ele veio aqui em Friburgo E já aproveitou para segurar ele João Aranha, muito obrigado Por estar conosco aqui no programa Deus de Aliança Eu que agradeço o convite Pastor, agradeço O chamado aí Ter tirado um pouco da rotina Um abraço a todos os telespectadores E eu espero também com o nosso irmão pastor Que nós tenhamos uma conversa muito produtiva Para todos que possam estar nos vendo Ou nos ouvindo Muito bem Quando a gente fala a palavra coração Lógico, na língua portuguesa Nós também nos referimos ao sentimento Eu te amo de coração Mas, pastor Marcos André No sentido bíblico Quando a Bíblia fala de coração do homem Coração da mulher O que a Bíblia quer se referir Quando usa esse termo coração? Pastor, esse foi o objeto do nosso estudo A gente pesquisou a respeito Dessa temática bíblicamente falando E aí, a título de exemplo Para os nossos ouvintes Você vai para uma concordância Você tem tantas concordâncias bíblicas na internet Tão fácil colocar a palavra ali E ela pum Ao invés daquelas concordâncias impressas Exaustivas dessa grossura Hoje é muito mais fácil você pesquisar Você pega uma versão mais antiga Como a corrigida, por exemplo Você coloca a palavra coração Nós temos mais de 800 textos na Bíblia Em que a palavra coração aparece E existe uma tendência Assim como no cotidiano A gente trata a questão do coração A nível de sentimento De olhar para a Bíblia E pensar apenas em coração como sentimento Quando biblicamente falando O coração vai muito além de sentimento Coração na Bíblia É a palavra que melhor descreve O homem interior Aquilo que envolve a personalidade humana Sentimentos, emoções Pensamentos Vontade Tudo tem a ver com o coração É muito interessante E aí eu comecei então Ao desenvolver o livro Fazer essa pesquisa E perceber As várias categorias Em que a gente poderia enquadrar Coração Nos mais variados contextos Por exemplo Deus me deu uma palavra recentemente Até é uma palavra que eu tenho utilizado Para divulgar a temática Coração É um capítulo da Bíblia Que eu não vou falar qual é Mas depois eu vou compartilhar com vocês Em que você vai encontrar A palavra coração No mesmo capítulo Mais de 10 vezes E praticamente em cada caso Coração está num contexto Completamente diferente Um significado diferente Então em dois deles Fala de emoção Um de tristeza Outro de alegria No outro fala sobre vontade No outro fala sobre vida espiritual É incrível a abrangência Da terminologia coração Dentro do contexto bíblico O Novo Testamento Fala do homem interior do coração É isso aí Interessante É interessante Mas Pastor A gente então Vendo o coração Como o homem interior Em toda essa abrangência Da palavra Nós vemos então Que existe um autor Muito interessante Já falecido Que é de Hegel Que ele dizia então Que o corpo De um ser humano Uma mulher Ou um homem De um coração morto É como se fosse um caixão Né É como se a pessoa Toda a sua beleza Toda a sua inteligência Toda a sua roupa Né Tudo que ela tem De exterior É apenas para esconder Uma morte interna Um coração morto Existe uma expressão Que a gente utiliza Muito na igreja Que era apenas O seu coração Só que esse apenas Vem tudo Vem absolutamente tudo Porque se Deus tem O nosso coração Ele tem toda a nossa vida Nossos pensamentos Nossos desejos Tudo que envolve A nossa vida Estará em sujeição Ao Senhor Então são expressões Que a gente utiliza Muitas vezes No nosso contexto Eclesiástico Que elas estão corretas Mas a gente não entende A profundidade do que é Entregar de fato O coração Para Jesus É muito mais complexo Do que a gente entende É verdade Tem assunto Que a gente vai estudar A vida inteira E não vai conseguir Entender ele direito O nosso querido João Aranha Você foi seminarista Aqui em Nova Friburgo Durante quanto tempo Na igreja católica? Praticamente quatro anos Entre 2003 e 2006 Na época você Chegou a dirigir Alguma capela Paróquia Trabalhava Nós fizemos Trabalhos em Cordeiro E em duas barras Como seminaristas Auxiliando os padres Na época Aqui na diocese Na divisão Então O João Também formado em filosofia João Você já Havia pesquisado Trabalhado Com profundidade Essa palavra Coração No sentido filosófico No sentido teológico No sentido bíblico João O que o Espírito Santo Faz no coração De uma pessoa Que aceita Jesus Como Senhor e Salvador? É muito interessante Quando eu ouço o pastor Falar Com muita sabedoria Porque quando a gente Trabalha E pensa essa questão Tanto filosófica Quanto teológica Do coração A gente tem que pensar A gente tem que pensar somente Na questão sentimental Na questão de reação A gente pensa no ser humano Como um todo Sentimentos As emoções As coisas mais íntimas do ser humano Até aquelas coisas mais visíveis Tudo isso abrange o coração Então quando se fala Que o Espírito Santo Renova o coração Ele não renova somente um aspecto Ele renova o ser humano como um todo É até interessante Quando a gente trabalha Com a juventude hoje Na metade do estado do Rio de Janeiro A gente trabalha E conversa com muitos desses jovens E os jovens Eles falam o seguinte Ah Meu coração está renovado Meu coração mudou Meu coração está alegre E às vezes é um sentimento passageiro Às vezes é um sentimento etéreo Que passa ali Mas o que acontece Quando nós temos realmente O Espírito Santo Trabalhando nos corações Mudando os corações É uma mudança como um todo Em todos os aspectos A cada dia A cada momento Não se pode Deixar um aspecto do ser humano Ou um aspecto do coração Em detrimento Deixar um em detrimento E deixar o outro acima A gente tem que trabalhar sempre Como um todo E o Espírito Santo Ele é capaz De mudar todos esses aspectos E transformar o coração Como um todo Quando a gente fala de coração de Eu vou retirar esse coração de pedra Eu vou te dar um coração de carne É porque no coração de carne É possível que o Espírito Santo entre Haja e trabalhe Em todos esses pontos Do ser humano Como um Certo E nesse primeiro bloco Pastor Marcos André Como você avalia O coração do homem No século XXI? Bem, pastor A gente vive Tempos realmente complexos Difíceis, né? Na verdade Eu fico pensando a respeito disso A gente pode responder De várias Diversas Por diversos caminhos Uma coisa que me chama Muito a atenção E a partir do que O próprio João Estava compartilhando aqui Nós viemos em uma sociedade Que se vitimiza muito Uma sociedade vitimizada Certo Você vai conversar com alguém E fala assim Qual o seu problema? Ele cita a família Cita a criação Cita o patrão Cita todo mundo Mas ele não fala a respeito de si Sempre coloca a culpa em alguém Exatamente, né? E esse é o grande problema Porque a essência do problema humano Ou o coração do problema humano O coração no sentido de cerne, né? Quando a gente fala de A igreja metodista Está no coração de Nofre e Boca Estamos sentindo Nofre e Boca, né? O coração do problema humano É o próprio coração É a partir dele Jesus disse, né? Que aquilo que contamina um homem Não é o que entra É o que sai Porque aquilo que sai Provém do coração E a do coração que vem A imoralidade sexual O adultério A mentira O engano Tudo parte do coração Então nós vemos em um tempo Em que as pessoas têm a tendência A responsabilizar Tudo aquilo que está ao seu redor Pessoas que estão vitimizadas Mas que não se trata O coração Não se entende Não se olha pra dentro de si Como parte substancial do problema Para que a partir do seu coração Do seu interior Toda a sua vida Seja transformada por Deus Então esse é o grande desafio Certamente o senhor como pastor Vive isso Ao aconselhar pessoas Elas sempre dizem Que o problema está Do lado de fora E nunca do lado de dentro Eu leio um pastor E João No meu ensino médio Que nós fomos analisar Uma música de uma roqueira Americana Eu não me recordo agora Essa roqueira E ela dizia Falou assim Eu faço isso Eu tenho vício Eu espanquei Falando de tal Mas é tudo culpa Dos meus pais Era uma forma De reinterpretar Freud Sempre alguém é culpado Pelas minhas reações Ou seja Eu não tenho mais ação Só tenho reação Daquilo que meus pais Fizeram comigo E na realidade Eu acho que é esse jogo De empurra Que a gente vê No jardim do Éden Quando Deus fala de Adão Adão empurra para Eva Eva empurra para a serpente E alguém disse Que a serpente No dia para quem empurrar Perdeu as pernas Então esse jogo de empurra É uma coisa terrível Muito bem Nós estamos falando Sobre o coração transformado E eu tenho certeza Que Deus tem uma palavra Tremenda Para o seu coração Que talvez hoje Esteja triste Angustiado Fica conosco Voltaremos rapidamente Depois de um breve comercial Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Entrar em ti Você sabia Que o Machado tem de tudo? É isso aí O Machado tem de tudo Para restaurantes e lanchonetes O Machado tem de tudo Para pousadas, hotéis O Machado também tem de tudo Para casa de festas Escolas e hospitais Então Está esperando o que? Liga agora para o Machado Que ele vai correndo até você Machado tem de tudo Com o Machado Seus problemas acabaram Machado tem de tudo Telefone 99838 4367 99838 4367 Na nova odontologia Você encontra tudo Para ter um lindo sorriso Profissionais especializados E capacitados Em uma estrutura completa Para lhe dar o melhor Atendimento com muito conforto Além de equipamentos E tecnologia de última geração E na nova odontologia Nós também temos para você Clínica geral Estética Implantes Próteses Tratamento de gengiva e de canal E aparelhos ortodônticos estéticos Faça-nos uma visita Ou agende o seu horário Pelo 2521-2265 2522-3201 Ou pelo WhatsApp 98813-9397 Nova odontologia O seu sorriso sempre em primeiro lugar Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 177 Centro de Friburgo Salão Universo da Beleza Especializado em Reflexos Tinturas Corte masculino e feminino Manicura e pedicure E todo tipo de tratamento Para os seus cabelos Tudo com atendimento Sem hora marcada Salão Universo da Beleza Uma nova opção Para renovar a sua beleza Samuel Cassius Lidiane Neide Pedro e Solange Esperam por vocês Rua Leão Rua 12 Próximo ao Cadima Shopping Telefone 2523-9575 Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para a sua festa Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116, no centro de Friburgo Padaria e Confeitaria Santa Isabel Há 50 anos, te servindo o melhor Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Olá, que bom Retornamos com o programa Deus de Aliança Um programa apresentado pela querida Lília Taranto Apresentado e produzido Nós queremos agradecer Aquelas pessoas que colaboram conosco Anunciando nesse programa Esses comerciais que nos ajudam muito A manter esse programa no ar Então você que está nos acompanhando Está assistindo Venha conversar com a gente Divulgar sua empresa nesse programa Que eu tenho certeza que você vai estar abençoando muitas famílias E também através do seu produto Você e a sua empresa estarão sendo abençoados Que Deus te abençoe Muito obrigado pelos nossos colaboradores Nós estamos hoje tratando do tema Coração Transformado Está conosco o pastor Marcos André Da Igreja O Brasil para Cristo Aqui de Nova Friburgo Está conosco também O nosso irmão João Aranha Da Igreja Metodista em Caraí E nós estamos conversando sobre o programa Sobre o tema Coração Transformado Nesse programa Esse é o tema Coração Transformado Então a primeira parte Nós falamos sobre os problemas Do coração do ser humano Agora Pastor Marcos André Fala um pouco sobre o coração de Deus Sobre o coração de Jesus Interessante pensar Quando a gente olha Para as escrituras E um Deus Um Deus que não tem nenhum tipo de problema Em demonstrar o que ele sente O seu amor A sua graça A sua misericórdia Um Deus que Desde o início Vem de encontro ao homem A história de salvação Não é a história do homem Que parte em busca de Deus Mas é de um Deus Que vai de encontro ao homem Um Deus que chama Abraão Que faz uma promessa a Abraão Isaac e Jacó Essa promessa vai sendo confirmada Sobre os filhos de Jacó Que dão origem às tribos A gente vê um Deus que se manifesta De maneira preciosa A Davi Que era um homem Segundo o coração de Deus E é lógico O ápice da revelação de Deus É Jesus E olha para Jesus A maneira como Jesus A compaixão que Jesus tinha O desejo de abençoar A maneira como a dor do próximo Sensibilizava o coração de Cristo Então isso é muito especial Quando a gente olha, por exemplo Em Lucas capítulo 15 Nós temos ali três parábolas Muito impressionantes Que vão mostrar muito Do coração de Deus Exatamente, a gente vai ver A parábola da dracma perdida Da ovelha perdida E do filho perdido Um Deus que se importa conosco Um Deus que se ama Um Cristo que abre mão Acaba se despindo da sua glória Da sua majestade Para assumir a forma humana Para viver como servo Para passar por um tipo de morte Mais humilhante que existia Tudo numa expressão Do amor, da graça Do perdão, do desejo de Deus De nos perdoar De nos ter de volta Então a gente vê em tudo isso O coração de Deus A expressão do coração de Deus A expressão do amor Do zelo de Deus Por cada um de nós Interessante O João O João Como eu disse Ele foi em seminarias católicas Durante quatro anos E na igreja católica Tem um movimento místico Medieval Que depois se transformou No sagrado coração de Jesus Perfeito É a mística De ver O coração do Senhor E aí Aplicando para os nossos dias João Tem muitas pessoas Que procuram Tudo de Deus Procuram a cura de Deus Procuram a prosperidade de Deus Eu não estou dizendo Que ela esteja errada Tem que procurar em Deus mesmo Não é verdade? É verdade Procurar em Deus a força Para trabalhar Procurar em Deus a força Para ter uma família abençoada Mas Eu acredito, João E aí eu quero a sua opinião Que quando a pessoa desenvolve Uma determinada maturidade espiritual Ela passa a procurar O coração de Deus Uma relação Não apenas com aquilo Que Jesus faz Ou pode fazer Mas uma relação de amor Apaixonado Ao coração do Senhor Fala sobre isso, João É interessante isso, pastor Porque quando a gente pensa Na relação nossa Com o coração de Deus A gente acaba trabalhando muito Com certos aspectos De que as pessoas Elas querem cura Salvação Libertação Transformação Como o Senhor disse Realmente A gente tem que buscar isso E Deus nos proporciona isso Vem de Deus Vem de Deus Mas A partir do momento Em que você compreende isso Quando o seu coração É transformado Isso automaticamente muda A gente consegue Resplandecer Deus Para os outros E a gente cria Um nível de intimidade De relacionamento Com Deus Em que Somente o fato De nós Estarmos Com Deus Estarmos No coração De Deus Estarmos Segundo os desejos Desígnios De Deus Isso gera em nós Tudo isso Quando se fala Na palavra De você buscar Primeiro o reino O próprio reino De Deus Quando a gente Pede o reino De Deus A gente clama No próprio Pai Nosso Vem a nós O teu reino O reino Vem do coração De Deus Isso vem Do coração De Deus E quando a gente Se une ao coração De Deus A cura A salvação A transformação A libertação Todas essas coisas São consequência De um relacionamento Buscar somente A cura em Deus Pela cura em Deus Ou qualquer coisa Em Deus Simplesmente Porque Ele concede É válido Sim Mas pode trazer Para a gente Uma superficialidade Muito grande No nosso relacionamento Uma relação de interesse De interesse Acaba virando Uma grande barganha Em que Você se torna Vítima Desse processo De troca Com Deus E realmente Aquilo que realmente Interessa Que é estar na presença E viver Uma vida Com Deus A longuíssimo prazo Acaba sendo Colocado em segundo plano É interessante João Sobre isso Jesus Disse para a sua geração Citando Isaías Esse povo Me honra Com os lábios Mas o seu coração Se afasta de mim Então essa é a grande diferença De uma relação Em que apenas Uma questão de barganha De troca Eu faço Porque se eu não fizer Deus não vai me abençoar Quando na verdade Existe um relacionamento Quando o meu coração Está com o Senhor Quando eu desejo Estar com Ele E eu entendo Que Ele como Pai Algumas vezes Vai me dizer sim Vai me abençoar Outras vezes Para o meu próprio bem Ele vai me negar Algumas coisas Vai dizer não Para que eu possa crescer Para que eu possa aprender Algumas vezes Ele vai derramar De maneira abundante As suas bênçãos Outras vezes Ele vai me disciplinar Porque Ele é como um Pai Que ama o seu Filho E todo Pai que ama o seu Filho Disciplina o seu Filho Corrige o seu Filho Então é muito especial Compreender que A gente precisa Não apenas Desfrutar das bênçãos Do Reino Mas a gente poder Realmente se relacionar Com o Rei E estar debaixo Do governo de Deus Mas porque a gente compreende Que Ele tem o melhor Para nós Que a gente deseja Ele Que a gente tem sede dEle Não apenas aquilo Que Ele pode proporcionar Para cada um de nós Pois é Senão a gente acaba Indo na questão Da própria O próprio questionamento Que Cristo nos colocou Vocês não conhecem O Espírito Que eu coloquei em vocês Que está com vocês E a gente acaba realmente Entrando num processo Tão Uma bola de neve Que a gente acaba Não conhecendo Essa questão De honrar com os lábios E o coração Estar distante É algo muito Muito profundo Porque muitas das vezes A minha oração Ela pode ser apenas Uma repetição litúrgica Religiosa Interessante Mas nós temos A capacidade Todo mundo sabe disso Nós temos a capacidade De falar uma coisa E pensar outra É verdade Tem vezes que você está Conversando com alguém Você está até ouvindo Aquela pessoa Mas sua mente está longe É verdade Então o que acontece É importante realmente Essa relação inteira Está inteiro no local Por exemplo Se você vai agora Falar com Deus Esteja inteiro ali Não apenas Com o corpo Ou com a palavra Mas com o coração Isso é uma coisa tremenda Agora Uma pessoa disse assim Para mim, pastor Dá para mim? Não Da nossa família Diz assim Se Deus não converter O meu esposo Eu saio da igreja Ou seja A relação dela Com Deus Era uma relação contábil Né? Era uma relação contábil Qual o resultado Que eu vou tirar Dessa relação? E Deus quer que a gente Mergulhe no coração dele E aí Olhando a Santíssima Trindade Eu percebo que Jesus É o coração de Deus Né? Você está em Cristo E o João Chega a dizer o seguinte Quem tem o filho Tem a vida Quem não tem o filho Não tem a vida de Deus Né? Jesus passa a ser O próprio coração Do Pai Entre a gente E essa relação É a relação Que vai transformar O nosso coração De uma forma Tremenda Mas pastor Tem pessoas Nos ouvindo hoje Que está com o coração Magoado Angustiado Doente Né? Como ter um coração Transformado? A gente compreende Né? Que a chave Para a mudança Do coração De uma pessoa É receber em Cristo Um novo coração Né? Ainda que eu possa Talvez o senhor Como conselheiro É um transplante Não existe salvação Sem esse transplante Que é uma intervenção Cibúrgica Não existe um remendo Não existe remendo O remendo religioso Não existe É uma intervenção Cibúrgica Que somente o médico Dos médicos Pode realizar É a partir Do momento Em que eu Recebo Jesus Na minha vida Reconheço ele Como o senhor E salvador Me arrependo Dos meus pecados Que um processo De transformação Começa a acontecer Partindo Deste novo coração Porque tirando isso É só remendo Que vai de repente E aí A gente vê muito Uma questão de Mudança de comportamento Apenas Mas não mudança De coração Então mudança De comportamento Eu posso ser motivado Eu posso ser Desafiado a mudar Um comportamento Porque ele me é nocivo Mas se não existe Uma mudança Que parte de dentro Que parte de um coração A partir da ação De Deus Dentro da minha vida Todas essas mudanças Serão apenas paliativos Que não trarão Mudanças genuínas Que poderão Transformar De fato A minha vida E consequentemente Toda a minha história E é interessante Porque muitas vezes Eu posso Colocar um remendo No meu coração Um remendo Chamado Igreja metodista É verdade Um remendo Chamado O Brasil para Cristo É verdade Não, agora eu sou Metodista Agora eu sou O Brasil para Cristo Mas é apenas um remendo Não é? Ou seja Não Isso é tremendo Nunca refleti sobre isso Não é? Deus não quer Que você Coloque um remendo No seu coração Deus quer um transplante E só ele pode fazer isso Amém? Bem, nós vamos então Para os nossos comerciais E voltaremos rapidamente Para o nosso terceiro bloco Refletindo sobre Coração transformado Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Tra Em ti Na nova odontologia Você encontra tudo Para ter um lindo sorriso Profissionais especializados E capacitados Em uma estrutura completa Para lhe dar o melhor Atendimento Com muito conforto Além de equipamentos E tecnologia De última geração E na nova odontologia Nós também temos Para você Clínica geral Estética Implantes Próteses Tratamento de gengiva E de canal E aparelhos ortodônticos Estéticos Faça-nos uma visita Ou agende o seu horário Pelo 2521-2265 2522-3201 Ou pelo WhatsApp 988-139397 Nova odontologia O seu sorriso Sempre em primeiro lugar Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 177 Centro de Friburgo Você sabia Que o Machado Tem de tudo? É isso aí O Machado tem de tudo Para restaurantes E lanchonetes O Machado tem de tudo Para pousadas Hotéis O Machado também Tem de tudo Para casa de festas Escolas e hospitais Então Tá esperando o que? Liga agora Pro Machado Que ele vai correndo Até você Machado tem de tudo Com o Machado Seus problemas Acabaram Machado tem de tudo Telefone 99838 4367 99838 4367 Salão Universo da Beleza Especializado em Reflexos Tinturas Corte masculino e feminino Manicura e pedicure E todo tipo de tratamento Para os seus cabelos Tudo com atendimento Sem hora marcada Salão Universo da Beleza Uma nova opção Para renovar a sua beleza Samuel Cássios Lidiane Neide Pedro e Solange Esperam por vocês Rua Leão Rua 12 Próximo ao Cadima Shopping Telefone 2523 9575 Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção A sua melhor opção em padaria E confeitaria da cidade Variados tipos de pães Bolos Tortas Doces E salgados Para a sua festa Ligue 2522 2778 E faça a sua encomenda Faça-nos uma visita Na Praça Presidente Vargas 116 No centro de Friburgo Padaria e Confeitaria Santa Isabel Há 50 anos Te servindo o melhor Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Olá, que bom! Retornamos ao programa Deus de aliança Um programa apresentado e dirigido pela Lília Taranto Que não está aqui Eu sou o pastor Edson Sardinha Da Igreja Metodista Ali no bairro Pais Sandu Praça Marcílio Dia 70 E eu tenho a honra De estar recebendo aqui hoje O reverendo Marcos André Da Igreja O Brasil para Cristo E o nosso querido João Aranha Que é da Igreja Metodista Do Icaraí E ele está Participando desse programa Onde estamos falando Sobre coração Transformado Coração Transformado João Eu tenho um amigo meu Chamado Isaías Quero até Mandar um forte abraço Para o Isaías Ele criou no Rio de Janeiro Uma comunidade Coração Novo Inclusive Eu vou estar enviando Um livro do Do nosso Pastor Reverendo Marcos André Para ele Um abraço Isaías Deus te abençoe E ele criou Uma comunidade Chamada Coração Novo Justamente trabalhando Essa temática O coração de Deus Que tem o poder De transformar O meu coração Então uma pergunta Para o João Aranha João Aranha Quando você sentiu Que Deus realmente Transformou O teu coração Te deu um coração novo Essa é uma pergunta Muito pessoal Às vezes a gente espera Muitas fórmulas De Deus transformando O coração Deus tem seus caminhos Cada um Deus tem seus caminhos E é um caminho Para cada um Exato O meu Não tem uma história Tão mirabolante Assim Porque eu A partir do momento Em que eu Dentro da Igreja Metodista Em Caraí Em Niterói Comecei a perceber O quanto que A vivência em comunidade O quanto que O aprofundamento Na palavra O quanto que Trazer aquilo Para a minha vida Estava fazendo Diferença Desde os pensamentos Mais simples Até os problemas Mais complexos Eu senti Uma mudança De coração Desde uma situação Do dia a dia Na época que eu Entrei na Igreja Metodista Eu estava Entrando no meu mestrado Questões acadêmicas Até Questões simples Do dia a dia Em casa Uma coisa que você Esquece de comprar E as vezes Você fica mais chateado Mas quando você Muda O seu coração Você automaticamente Também muda Sua mente Muda a sua forma De pensar Muda a sua forma De ver o mundo É uma outra visão Então a partir do momento Em que eu comecei A sentir Naturalmente Essas coisas Acontecerem Eu senti O coração mudar O modo como Eu sentia Deus Deus foi trabalhando No teu coração Exatamente No meu ser Em quem eu sou Hoje E continua A trabalhar E a gente vê isso Eu graças a Deus Hoje Caminho muito bem Dentro da Igreja À frente da Federação Metodista de Jovens Da Sétima Região Noivo Bom trabalho Se Deus quiser Inúmeras outras questões Que Deus trabalhou Naturalmente No último mês De julho Nós fizemos O projeto Ação Missionária Extrema Lá em Campos De Goitacazes Nós levamos Praticamente 100 pessoas Às ruas Para levar O amor de Deus Então É nessa simplicidade É nessa caminhada Que eu senti O meu coração Ser transformado Que interessante Pastor Marcos André Fala agora Da relação Entre o novo Nascimento E coração novo Deixa eu pensar Posso voltar na pergunta E também responder A pergunta dele Fiquei pensando Sobre a pergunta Que você fez Para o João Me provocou E na verdade Eu nasci Em um lar evangélico E desde que eu me entendo Por gente Em uma família pastoral Então por conta disso Você inevitavelmente Tem um convívio Com a igreja Um convívio Com as pessoas Com pastores Com pregações Participando de N eventos Eventos para crianças Para jovens Para tudo Mas interessante Que o momento Em que eu senti Que realmente Deus mudou O meu coração Foi extremamente Singelo Depois de ter participado De tantos grandes momentos Dentro do contexto Eclesiástico Eu me lembro que Nós morávamos Na casa pastoral Que era bem Ao lado da igreja Nós tínhamos Um grupo de jovens Que gostavam De fazer vigília Então eles iam Para lá E era jovem Então eles Faziam bagunça E bagunça E uma brincalhada Mas quando eles paravam Para orar E para louvar a Deus Era algo realmente Muito especial Então E eu Na minha casa A gente ouvia Quantas vezes Eu me lembro Da gente ter que ir lá Meus pais terem que ir lá Falar Gente fala mais baixo Estão fazendo muito barulho Está muito tarde E eu sempre dizia Que eu queria estar com eles Eu queria estar louvando com eles Claro Ter um momento de contração com eles Mas estar na presidência Junto com eles E eu me lembro Que uma dessas vezes Eu me lembro disso até hoje Era um grupo de talvez Onze jovens no máximo Onze rapazes E a gente Nos colchonetes no chão A gente fez o que tinha que fazer Comer alguma coisa E tal Ter um tempo de contração Depois a gente parou E cada um A gente começou a orar Começou a louvar a Deus E começou a compartilhar O que estava no nosso coração E eu me lembro Que eu era o último Eu era menorzinho Era o caçula Eu tinha acho que uns Treze anos Mais ou menos Doze para treze anos E eles começaram a falar O que eles queriam Na presença de Deus Eu quero crescer Eu quero aprender Eu quero fazer a obra de Deus Eu quero ser uma pessoa melhor E aquilo que eles Cada um foi falando De maneira muito pessoal Foi me tocando De tal forma De tal forma Que quando chegou Na minha vez E eu fiz um discurso Que ninguém esperava Que nem eu esperava Eu falei Eu quero servir a Deus Eu quero fazer a vontade de Deus E aquele dia Naquela madrugada Eu senti que de fato Eu fui Eu tive encontro com o Senhor Que Deus mudou meu coração E a maior evidência disso Foi que dali pra frente Especialmente Eu percebi isso claramente Em me tornando Uma pessoa mais amorosa Aquilo que o João falou A maneira como a gente se relaciona Nosso pensamento A maneira como a gente lida Com as circunstâncias Isso é realmente muito especial Então Um novo nascimento É um conceito bíblico Que está totalmente relacionado A um novo coração Porque a promessa De um novo coração Que a gente vai encontrar Nos profetas Profetas Jeremias Em especial Ela é a grande promessa Da nova aliança É o grande diferencial Porque na antiga aliança No antigo testamento Nós vamos encontrar A lei escrita em tábua de pedra Mas agora No novo testamento Na nova aliança Pra aquele que reconhece Jesus como o Senhor e o Salvador Ele recebe o novo coração E neste novo coração A lei de Deus Está escrita Este novo coração Nada mais é Do que a habitação Do Espírito Dentro de nós Então não se trata apenas De uma ordenança Que está escrita Em uma tábua de pedra Pelo contrário É um impulsionar Do Espírito Santo A partir de nós A partir do nosso interior Pra que a gente possa Fazer A vontade de Deus Que coisa maravilhosa Você poder ter Essa santa experiência E eu com 15 anos Também Eu tive a experiência De entregar a minha vida A Cristo E naquela noite Fria de inverno Em Petrópolis Eu nasci de novo E Deus mudou O meu coração O coração Ele é transformado Unicamente pela graça Verdade Nós agradecemos a Deus Pelos médicos Pelos psicólogos Pelos psiquiatras Graças a Deus Pelos terapeutas Eu mesmo recomendo Várias pessoas Irem a médico Irem ao psicólogo Lógico que nós recomendamos Mas o novo nascimento A transformação De um coração novo É uma ação Única Exclusiva Da graça de Deus E é interessante Que Deus pode mudar O coração De qualquer pessoa Talvez você agora Que está assistindo Nosso programa Você tem um filho Totalmente perdido Nas drogas Na rebeldia Na violência Na indiferença Mas Deus é poderoso Você precisa acreditar nisso Deus é poderoso De entrar E mudar o coração Do seu filho Por isso Que quando a pessoa Nasce de novo Encontra Com o ex amigo A pessoa não é mais reconhecida Ela sabe Que é aquela pessoa Que é aquela fisionomia Que é aquele amigo Mas o coração é outro É uma nova vida Isso é tremendo Tremendo O que Deus pode fazer E que Deus faz Na vida das pessoas Então Não perca a esperança Deus é poderoso Para transformar O teu coração E transformar O coração Da tua família Daqui a pouco Nós vamos falar Mais sobre isso Em nome do Senhor Jesus Cristo Já aconteceu contigo Já aconteceu contigo De você encontrar Algum amigo Que teve o coração Transformado por Deus E você achar ele Uma pessoa Extremamente diferente Já Algumas vezes E também o inverso As pessoas me verem E falarem Caramba É você mesmo Um pouco menos de cabelo Um pouco mais de barba Mas o coração transformado Muda o modo Como a gente se relaciona Transparece Alguma coisa Diferente Não é simplesmente Algo que fica Preso na gente Então as pessoas Realmente Acabam Vendo isso Na gente Quando a gente consegue Resplandecer Deus E a gente Vê Deus Nas pessoas Quando a gente Vê o coração Delas mudado E isso faz Uma diferença tremenda E graças a Deus Já vi muitos amigos Pessoas que Estavam perdidas Mesmo De N maneiras E hoje Graças a Deus Pela caminhada Delas Encontraram a Deus De diversas formas Alguns por teatro Por dança Arte circense Pregação da palavra Pastores Padres Seminaristas Mas Você sente isso É como a fala Deus usou um caminho Com certeza Com certeza Eu já vi E sinto isso Nas pessoas Graças a Deus Isso é tremendo Eu lembro Que eu aceitei Jesus Estudava à noite E chegou às férias Do meio do ano 1984 E eu aceitei Jesus Como o Senhor e Salvador Meu coração se transformou Aí Acabaram as férias E voltei a estudar E aí Na hora do recreio Da escola à noite Fui para um cantinho Comer um docinho Que eu gosto demais Estava lá comendo Meu docinho Uma menina amiga minha Colega Não era namorada Era colega Chegou Olhou para mim E falou Edson O que está acontecendo Contigo Rapaz Você está Estranho Está mudado O que aconteceu Eu dei um sorriso E falei para ela Agora eu sou crente Na realidade É o coração Transformado Pela graça De Deus Muito bem Nós vamos então Para um rápido Intervalo comercial E voltaremos para o nosso Último bloco Para falar sobre Coração transformado Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra Vem Na nova odontologia Você encontra tudo Para ter um lindo sorriso Profissionais especializados E capacitados Em uma estrutura completa Para lhe dar o melhor Atendimento Com muito conforto Além de equipamentos E tecnologia De última geração E na nova odontologia Nós também temos Para você Clínica geral Estética Implantes Próteses Tratamento de gengiva E de canal E aparelhos ortodônticos Estéticos Faça-nos uma visita Ou agende o seu horário Pelo 2521-2265 2522-3201 Ou pelo WhatsApp 98813-9397 Nova odontologia O seu sorriso Sempre em primeiro lugar Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 177 Centro de Friburgo Salão Universo da Beleza Especializado em Reflexos Tinturas Corte masculino e feminino Manicura e pedicure E todo tipo de tratamento Para os seus cabelos Tudo com atendimento Sem hora marcada Salão Universo da Beleza Uma nova opção Para renovar a sua beleza Samuel Cassius Lidiane Neide Pedro e Solange Esperam por vocês Rua Leão Rô 12 Próximo ao Cadima Shopping Telefone 2523-9575 Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade Variados tipos de pães Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para a sua festa Ligue 2522-2778 e faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116 no Centro de Friburgo Padaria e Confeitaria Santa Isabel Há 50 anos Há 50 anos te servindo o melhor Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes O Machado tem de tudo para pousadas, hotéis O Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais Então, está esperando o que? Liga agora para o Machado que ele vai correndo até você Machado tem de tudo Com o Machado, seus problemas acabaram Machado tem de tudo Telefone 99838-4367 99838-4367 Muito bem, que bom! Como passa rápido esse programa, hein? Falamos sobre o tema Coração Transformado Programa Deus de Aliança Apresentado e dirigido pela nossa querida irmã Lília Taranto Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir nosso querido João Aranha Coordenador dos Jovens da Igreja Metodista do Estado do Rio de Janeiro Membro da Igreja Metodista de Caraí E também o reverendo Marcos André da Igreja Brasil para Cristo Aqui em Nova Friburgo E o pastor Marcos André, ele já escreveu 10 livros E o décimo livro deles é 4 semanas para um coração transformado E eu gostaria que ele falasse sobre esse livro para a gente um pouquinho Apresentasse o livro E também, pastor, onde nós podemos comprar esse livro, né? Bem, esse livro, deixa eu ver aqui, né? É um livro realmente muito especial que Deus nos deu E que a gente já tem partilhado com muitas pessoas Como funciona? A gente fez essa pesquisa bíblica bem aprofundada E aí foram várias temáticas relacionadas ao coração Que a gente foi identificando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento E eu fiquei pensando, João, como organizar um material com tantas temáticas distintas, né? Ainda que todas elas convergiram no coração Aí Deus me deu essa direção Nós desenvolvemos 28 leituras devocionais Todas elas relacionadas ao coração Ao final de cada leitura devocional Nós temos perguntas para reflexão Nós temos um desafio pessoal E uma oração Essas 28 leituras estão separadas em 4 semanas 4 semanas para um coração transformado E nós temos desafiado igrejas da nossa cidade Igrejas aqui de Friburgo A estarem fazendo esse trabalho no mês de setembro Então nós temos aproximadamente, pastor Edson, 20 igrejas Que vão fazer esse projeto junto com a gente Do dia 2 de setembro Que é o pontapé inicial nas igrejas Primeiro domingo à noite de setembro As leituras começam no dia 3 de setembro E a gente vai até o dia 30 de setembro Cada pastor na sua igreja Fazendo esse grande encerramento Mas é claro, talvez você não faça parte de uma igreja Que vai caminhar com a gente dentro desse projeto Mas esse é um livro Que você pode levar para a sua casa Fazer a sua leitura pessoal Talvez convidar alguém Para que você possa trocar experiências A partir dessa leitura E você pode encontrar esse livro Na Livraria Celestial Livre Que a gente tem ali em Olaria Próximo a Sulamaia E a gente também tem no centro Na Galeria São José Você procura lá o Cristiano Ele vai apresentar esse material para você Nós deixamos alguns exemplares Tanto em Olaria quanto no centro da cidade Nós estamos trabalhando esse livro Com muitos pastores Hoje a gente esteve no Copenfe de manhã Já teve pastor pegando mais livro Nós temos assim um grande número de pessoas Que vão abraçar esse projeto Junto com a gente Ao longo do mês de setembro E outros pastores Que já tinham uma agenda Pré-definida para setembro E que vão fazer no mês de outubro Mês de novembro E tantas outras pessoas Que estão adquirindo material Para fazer a sua leitura pessoal Para ao longo de vinte e oito dias Quatro semanas Serem edificadas por Deus Através desta literatura Que é essencialmente Fundamentada nas Escrituras Sagradas Então se você quer aprofundar o tema Coração Transformado Eu aconselho que você adquira esse livro Quatro semanas para um coração transformado Que aqui está com muita profundidade E de fácil leitura Esse tema sobre o coração transformado Muito bom Nós queremos então ouvir agora Para finalizar uma meditação bíblica Com o pastor Marcos André E depois sua saudação final Também a saudação final Do nosso querido João Com a vontade pastor Ministra a palavra o nosso coração Eu gostaria de compartilhar Não é apenas um versículo bíblico Em 1º Reis capítulo 8 No versículo 61 O texto diz assim Seja perfeito o vosso coração Para com o Senhor nosso Deus Para andar-lhes nos seus estatutos E guardar-lhes nos seus mandamentos Como hoje o fazeis Outras versões dizem Seja inteiro o vosso coração Para com o Senhor nosso Deus É interessante que nós encontramos Muitas pessoas que são Simpatizantes do Evangelho Eu tenho muitos que frequentam A minha igreja Pastor Edson certamente lá Em Niterói deve ter muita gente Que frequenta a igreja Que é simpatizante ao Evangelho Que gosta muitas vezes Das músicas evangélicas Mas que falta algo para elas Nós também encontramos pessoas Que até estão dentro Da igreja evangélica Tem lá o seu vínculo Com uma igreja evangélica Um vínculo de membresia Mas muitas dessas pessoas Não conseguem vivenciar Esta realidade O texto diz Seja inteiro o vosso coração Para com o Senhor Por que o texto fala sobre isso? Porque muitas pessoas Têm um coração dividido São pessoas que têm Uma certa familiaridade Ou identificação com o Evangelho Com Jesus Com a Palavra de Deus Mas não existe uma entrega Que é realmente por inteira Pessoas que se entregam parcialmente Pessoas que estão ali Apreciam aquele momento Mas muitas vezes Não tem aquilo que o João compartilhou Das pessoas quando elas saem de lá Olharem para a sua vida Caramba, sua vida mudou Você é diferente Sua fisionomia mudou Suas reações mudaram E muitas vezes isso não acontece Porque o coração daquela pessoa Não foi completamente entregue Ao Senhor Jesus Cristo E esse é meu desafio para você Talvez você está aqui Conectou aí Nessa emissora Está aqui no programa Deus de Aliança Está feliz Porque a Palavra está sendo compartilhada Mas eu quero dizer Que para que a sua vida Seja transformada Você precisa Entregar o seu coração Para Jesus Mas não pode ser parcialmente Você não pode Achar que você vai poder Dividi-lo Não Ele precisa ser O Senhor da sua vida Para que a sua história De fato Seja transformada Na presença de Deus Quantas pessoas Têm um coração dividido Quantas pessoas Manifestam o desejo De servir a Deus De viver para Deus Mas não conseguem persistir Muitas vezes Os prazeres Desse mundo Acabam arrastando Essas pessoas E as distanciando De Deus E aí elas se distanciam E novamente se reaproximam Para se distanciar novamente Esse é o grande desafio Seu desafio Meu desafio Que o nosso coração Seja inteiro Porque existe um Deus Que nos ama Existe um Deus Que deseja Nos abençoar Existe um Deus Que deseja Transformar A nossa história Mudar O rumo Da nossa vida Mas esse Deus Não nos quer Pela metade Esse Deus Nos deseja Por inteiro Porque quando A nossa vida Estiver inteiramente Nas suas mãos Certamente A nossa história A partir do nosso coração Será completamente Transformada Pelo Senhor Louvado seja o nome de Jesus Que meditação maravilhosa Nós queremos que Deus Abençoe sua vida Sua família E mude o seu coração Pastor Marcos André Onde fica a Igreja Brasil Para Cristo Aqui em Nova Friburgo Quais são os dias E o horário de culto Nós temos a nossa igreja Sede Que é em Olaria Na rua Manuel Lourenço Sobrinho Que todo mundo conhece Olaria como a Rua da Feira A gente está na parte Mais alta da Rua da Feira Número 125 Nós temos nossos cultos Às quartas-feiras Às 19h30 E aos domingos Às 18h30 E quando é segundo domingo Nós temos a nossa Santa Cília De manhã também Às 8h30 Da manhã Muito bem Que bênção Gostaria de Passar a palavra Para o nosso querido João E pedir que o João Fizesse suas considerações Finais Muito obrigado Por ter estado com a gente João Prazer muito grande Recebê-lo Volte mais vezes Novo Friburgo Que Deus abençoe você Seu trabalho A Universidade Federal Fluminense A UF Que Deus abençoe Ricamente você Todos os funcionários E todos os alunos E alunas Daquela instituição Amém Obrigado pastor Pelo convite Queria Agradecer também Os telespectadores Agradecer ao pastor Que sabiamente Esteve aqui hoje Trouxe uma palavra Muito gratificante Dos nossos corações E queria Chamar a juventude Você que é jovem Você que conhece Algum jovem Leve-o ao convívio Da sua comunidade de fé Converse com ele Esteja com ele Esteja no coração De Deus E pra estar No coração de Deus É necessário Chamar o nosso convívio E a gente refletir Esse coração de Deus Nós fazemos um trabalho Com a Federação Metodista De Jovens Da sétima região Que abrange metade Do estado do Rio de Janeiro Então quem quiser Acompanhar o nosso trabalho Pelas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no Instagram É só procurar Federação Metodista De Jovens Sétima região E aí você vai ver Lá as atividades Faremos uma capacitação De lideranças jovens Dos dias 21 a 23 de setembro Aqui na Metodista Central Nova Friburgo A igreja do Pastor Edson Verá um grande culto No dia 22 A noite E dia 23 também Pela manhã E nós também faremos Uma vigília regional De todos os jovens Da região No dia 2 de novembro Na igreja metodista Em Caraí Miterói Então as atividades Continuam Se Deus quiser Tudo isso Pela construção do reino E para se aproximar Realmente ao coração de Deus E mais uma vez Obrigado Pelo convite Pastor Eu que agradeço Pastor Marcos André Muito obrigado Deus te abençoe ricamente Quero agradecer Por esse convite Tão especial Pastor Edson Aqui pela primeira vez Na Nova TV E quero dizer Que a gente tem Um canal No Youtube É PR Marcos André Cândido PR Marcos André Cândido Ele tem várias Administrações Que a gente tem Compartilhado Em alguns outros estados Ministrando a palavra Em São Paulo Rio Grande do Sul Então se você quiser Ser abençoado Por essas administrações Vai lá Se inscreva no canal Dá uma curtida lá E compartilha Com outras pessoas Para que essa mensagem Posta me abençoar A vida de muitos outros Que coisa linda né Tem uma frase Que diz assim Aquela pessoa Falou ao meu coração Não é É muito bacana Você vê como os jovens Tem a facilidade De testemunhar De Cristo Para outros jovens Agora no mês de julho Início de agosto Meu filho com 17 anos E um outro jovem Da igreja com 19 Foram participar Da Jumeme Peru Tiveram 10 dias no Peru Olha que bacana Fizeram uma capacitação E uma evangelização Ser de 300 pessoas Aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador Olha Tiveram os nomes cadastrados Para serem consolidados Trabalhados Então é muito bacana Quando você consegue Compartilhar A palavra de Deus Ao coração Da outra pessoa Muitas vezes você fala Poxa Que a pessoa É um coração De pedra Né Talvez você que está ouvindo Quantas pessoas Já desistiram de você O teu coração Pode ser de pedra De ferro De metal Né O João conhece isso Qual o nome daquele Metal lá do Wolverine Adamantio Pode ser o coração De adamantio Não importa Como é o teu coração A graça de Deus Tem o poder De entrar E mudar a tua vida Para melhor Amém Deus sonha E um dia Conquistar o teu coração Né Eu Hoje já tenho 49 anos Mas eu lembro Como era bom Ficar apaixonado Na adolescência Deus ele continua Apaixonado Por você Ele olha Para você Com o coração Apaixonado Porque ele quer mudar A tua história Talvez as pessoas Não dão mais nenhum valor Para você As pessoas olham Para você Né Se você tem alguma coisa É porque tem alguma coisa Se você não tem nada É porque você não é nada Mas Deus não Ele olha para você E diz assim Eu Te amo E quero te transformar Que o Senhor te abençoe Riquem abundantemente Tenha uma semana Abençoada E creio que Deus Falou o teu coração Nós te abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Programa Deus de Aliança Fique com Deus Forte abraço Deus de Aliança Deus de Aliança Deus de promessas Deus que não é homem Entra Entra Em ti Faça-nos uma visita Manicura e pedicure E todo tipo de tratamento Para os seus cabelos Tudo com atendimento Sem hora marcada Salão Universo da Beleza Uma nova opção Para renovar a sua beleza Samuel Cassius Lidiane Neide Pedro E Solange Esperam por vocês Rua Leão Rô 12 Próximo ao Cadima Shopping Telefone 2523 9575 Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade Variados tipos de pães Bolos Tortas Doces E salgados Para a sua festa Ligue 2522 2778 E faça a sua encomenda Faça-nos uma visita Na Praça Presidente Vargas 116 No Centro de Friburgo Padaria e Confeitaria Santa Isabel Há 50 anos Te servindo o melhor